Em pleno século XXI, o Brasil vive situação semelhante à da década de 1980, quando a grande luta era por eleições diretas já. Hoje o desafio para os movimentos populares é enfrentar a ameaça de retirada de direitos sociais e trabalhistas por parte do governo Temer. E a saída, mais uma vez, é a eleição direta para presidente. Veja na reportagem de Paulo Castilho. 32 anos após o fim do regime militar e da retomada da democracia no país, a bandeira das diretas já volta a ser hasteada por movimentos populares e sindicais. Segundo a Frente Brasil Popular, a eleição direta agora vai combater a crise institucional, política e econômica instalada em apenas sete meses da gestão Temer, valorizando o voto popular. Diante de um governo ilegítimo, sem voto, que derivou de um golpe, tem uma crise econômica e uma crise política e estamos, inclusive, caminhando para uma crise institucional no país. Não dá para pensar sequer em resolver a crise econômica sem antes resolver a crise política, que nós estamos, o Brasil está presidido por um governo ilegítico. Na avaliação deste professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, realizar novas eleições diretas é a única maneira de evitar o desmonte do Estado e a perda de direitos sociais e trabalhistas conquistados nas últimas décadas. Quando você tira uma presidente com impeachment, sem crime de responsabilidade, é um golpe. Depois que você deslegitimou o poder principal, todo o resto parece que vira uma situação, uma briga, uma guerra para ver quem assume de fato o protagonismo na história. A UNI, União Nacional dos Estudantes, também apoia as novas diretas já para restabelecer a democracia no país. Para nós é necessário que o povo possa opinar sobre quais rumes o nosso país precisa ter. Então, por exemplo, esse projeto que o Temer apresenta de reforma trabalhista, congelamento dos investimentos na educação, nas áreas sociais, como foi a PEC 241, barra 55, são projetos que ele não teria coragem, por exemplo, de pautar em umas eleições presidenciais. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, entende que o país não pode esperar até 2018 para ter um governo legítimo. Ele afirma que se novas eleições não forem realizadas logo, haverá ainda mais prejuízos para o Brasil. Esse governo não tem condições de continuar governando o Brasil. Se esse governo permanece até 2018 com essa política, vai ser um desastre que as próximas gerações vão pagar. Já está sendo. Isso é um caldo de cultura que pode sensibilizar as pessoas para as diretas já. Mas eu acho que elas são mais sensibilizadas para lutar contra a perda do direito à saúde, ao emprego, à aposentadoria, às coisas concretas, ao ônibus caro, aos preços caros, ao meu filho não poder ir para a escola, a não ter segurança. Acho que essas questões que tocam direto na pele das pessoas são mais sensíveis e efetivas. E é isso que está unindo as centrais agora. A CIDADE NO BRASIL